Música de introdução E fala galera, começamos aqui com mais um vídeo de Player Games BR com esse fã que acabei de entrar Não sei se vocês estão escutando minha voz, eita porra Nossa, fui morto na cara do hospital, mano Que merda, sabia não? Que isso, nossa, voltei no mesmo lugar, mano Que porra Vamos dar um barra praia aqui, galera Barra praia Vamos lá pra praia, né, lá pra praia é mais seguro É mesmo, é? Vamos aqui catar uma celi... Um... O que tem aqui de massa Baladas Vamos ser um gangsta aqui, né Não sei se carinha é mesmo Foda, galera, que eu nunca terei um carro com som, então Não vai ter som hoje não, mano Preciso desligar o rastro E aí, meu irmão, perdeu, mano Acabou de roubar o carro na frente do maluco, mano Ah, vamos ir aí, galera Vamos ver o que dá hoje, no rolê Eita porra Eita porra, tá um funkão ali do caralho Eita porra Eita porra, lagartinho Então, galera, vamos... Então, galera, vamos... Como vocês puderam ver Eu não sei quem assistiu o penúltimo vídeo que eu fiz de... Penúltimo que depois vai ser... Esse vai ser o último, né? Penúltimo vídeo que eu fiz de MTA, policial ladrão de carro Ele estava sem som Por quê? Porque deu um baixo direito atoral lá E eu resolvi deixar o... Pera aí, galera, vou baixar um pouco Resolvi deixar o... Fala O vídeo, porque... Deu até algumas visualizações, daí eu não resolvi escolher É por isso que eu deixei, mas eu estarei postando esse pra vocês, galera Então vamos continuar aí jogando, né Vou colar ali na praia pra ver o que rola Vamos ver o que tá rolando aqui Eita, roubar... Pera aí, o cara pegou o carro de volta Tá rolando Ó o Passat Hum... Mano, eu conheço a música Tá rolando aqui Não tá rolando nada Cadê, mano? Costa geral do lado Hum... Olha o furcão desse cara Vamos ver como que é o Fusca aqui dentro Mano, vou roubar o Cato Mano, vou ver o que tá rolando aqui Nossa... Oh, não é esse cara que... Tá porra, tá alto o som do cara Eu vou em outro lugar aqui, galera O que que tem aqui no mapa pra nós ir? Vamos ver se nós conseguimos roubar o banco, né Vai que dá A gente tava com essa isquinha aqui Vai que... Dá pra não roubar o banco Motocicletas CJ600 Ó... Ó massa a moto aqui Então vamos nela mesmo Hum... Ó... Essa vez não foi montada, galera Ah... Que bosta Fomos mutados aqui agora Que merda, né, velho Ô, velho Não é assim que coisa funciona, não Os caras chegam atapelando Que bosta, mano Vamos virar aqui à esquerda, né Tamo quase chegando ali no banco Pelo que parece Vamos lá, galera Ah, nossa, velho Eu não acredito que eu encontrei esse cara Galera, pra quem não sabe Esse maluco aqui Quando eu tava jogando sem gravar Tava tentando fazer um clipe Esse cara me perraçou pra caralho Agora eu vou matar ele, mano O cara não morre, mano Tenta matar o cara Tá maluco revido em mim Tá maluco revido em mim Vou dar um rolê com esse maluco aí Ué, mano, não é assim não, chapa Tá maluco revido em mim Tá maluco revido em mim O cara não morre, galera O cara não morre, galera Vai dar minha moto, mano É, o cara tá com hacker, galera Então vamos usar o nosso banco, né, mano Tentar roubar o banco, pelo menos Agora eu vou ativar meu modo de bandido, galera Vamos lá Ah, não dá pra roubar ainda Então é isso, galera A gente ficou sem roubar o banco, né Não deu pra fazer porra nenhuma Espero que você tenha curtido Se curtiu, não esquece Dá aquele like Compartilha aí com a galera Que ajuda pra caralho A gente só nos favoritos Inscreve-se no canal Pra receber os próximos vídeos Se você é skitista Curte aí Um skate, sei lá Ontem eu fiz o best off Do Guilherme Yabe No canal sobre skate Vai tá aqui do lado Pra você ver, tá Pocando terminar o vídeo Tá porra Tá aqui do lado Pocando você terminar o vídeo Os dois últimos vídeos de GTA Do outro lado É isso aí Se inscreve no canal E é nóis Falou Morri aqui mesmo, meu Quem volta aqui é presente BR BR pra mais um vídeo De GTA San Andreas Ô, policial me roubando Ô, ô, ô Tô assim, mano Sai daí do meu carro, cara Pô, policial já tá me roubando aqui, mano Quase 10 Começamos aqui mais com um vídeo de GTA San Andreas, né Claro, nosso clássico de sempre Ô, policial ladrão, né Caralho Policial ladrão, mano Começamos aqui mais com um vídeo de GTA San Andreas Nosso clássico Os vídeos mais massa que eu faço E de GTA San Andreas É isso aí, galera Começamos aqui Jogando nesse mapa O server Evolution Começamos aqui na praia Com essa Santana, né Eu não sei de quem que era essa Santana Opa, tô vendo um funk ali, ó Pera aí, pera aí E aí